Salve rapaziada do meu canal, salve beleza galera? Estamos aqui com mais a segunda delivery do meu canal Galera, e se você é mãe, parabéns pra você, feliz dia das mães aí Primeira delivery do meu canal, segunda no caso né E é isso aí, na moral galera, aqui ó, passa Um passo segundo aqui ó, só no grau, só no grau Mas vamos levando galera, feliz dia das mães dentro da você aqui a noite E se você for mãe, parabéns pra você, feliz dia das mães E se você for mãe, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns Os anos de vida, felicidade, paz, amor e etc Galera, não vou falar muito, eu tô vendo lá no pandeiro Eu tô vendo o telefone, eu tô vendo o trabalho Vamos acompanhar o vídeo, beleza? Feliz dia das mães Dá o sal, filho, dá o sal Dá o sal, filho, dá o sal, filho, dá o sal Se vira no grau E a matura é do ano, mas não foi papai que deu, entendeu? E... Agora... E aí... Como é que você está indo? Tchau, tchau. 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 Um salve.